EGR começa a sinalizar o viaduto da Várzea Grande. A construção do novo viaduto de gramado, localizado no quilômetro 36 da ERS-115, está entrando em suas últimas etapas com a implantação da sinalização viária pela empresa gaúcha de rodovias EGR. Após o período de chuvas, essa fase do projeto envolve a sinalização da pista e a instalação de placas visando organizar, orientar e controlar o fluxo de veículos e pedestres na via. Com a conclusão da sinalização, a EGR concentra-se nos ajustes finais para garantir a integração da obra com os munícipes que utilizam as vias do município.